Cuidar de você, esse é o plano. Olha o gol do Vasco, gol contra! Incrível! Gol! Gol do Vasco! Um cruzamento que veio fraco do setor direito. Eram dois marcadores do Atlético na bola. E o Lácio atrapalhou, mandou pro fundo do gol. Eduardo! Eduardo Bauer, irmã zagueiro do Atlético. Incrível! Incrível gol que ele marcou para o Vasco. Incrível gol que o Atlético marca contra em favor do Vasco da Gama. Na marca de 30 minutos desse primeiro tempo. Movimento ao placar Unimed Goiânia. Agora, zero para o Atlético. Um para o Vasco. Cuidar de você, esse é o plano. Eduardo contra! O Palmo Vitor! Andres Rios. O argentino, camisa 9 do Vasco. Minha Nossa Senhora! Ele bateu a bola, Bruno Daniel. Ela veio fraquinha, tinha três marcadores do Atlético. Só tinha um do Vasco no segundo pau. Aí o Eduardo, zagueiro, tocou o pé na bola. O goleiro marco já estava batido. Eduardo, zagueiro do Atlético, no cruzamento fraco. Deu uma de atacante e fez o gol para o Vasco. Um para o Vasco no Serra Dourada. Zero para o time do Atlético.